Olá parcerias lindas, faz uma bela canção de Fábio Júnior e é das antigas Vem com medo, olá grupo sintonia, vem sintonizar Senta aqui, não tenha tanta pressa, senta aqui Por que toda esta angústia, não fique aí tão quieta Quebre o teu silêncio, se abre comigo Senta aqui, não fique assim tão tensa, senta aqui Eu sei que você pensa, que ela me incomoda Mas pode ter certeza, que eu te quero Eu sei que não é tão fácil me amar assim Com toda segurança, um recomeço Com o tempo você vai sentir Que as suas dúvidas irão sumindo aos poucos Será melhor pra nós Será melhor pra nós Senta aqui, não jogue tudo fora, senta aqui Confie em minha cora, não fique aí pensando Eu sei que não é tão fácil me amar assim Com toda segurança, um recomeço 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 Será melhor pra nós Agora dá um sorriso e vem pra cá A gente já brigou demais por essas coisas Vem me dar uma força, porque eu te amo Eu sei que não é tão simples, só o tempo vai dizer Senta aqui, vem me dar um sorriso, senta aqui Valeu!